Música O problema é recorrente. Eu fiquei quase 15 dias sem a internet. Ela oscilava, funcionava 2 horas e ficava o dia inteiro sem. Marcelo é cliente da Oeste há 3 anos. Com as contas pagas, não está satisfeito com o serviço prestado pela empresa. Segundo ele, a queda do sinal fornecido é constante. Eu pago por internet 24 horas. Tudo bem. Ah, um dia caiu um provedor, rompeu um carro, derrubar poste. Mais do que compreensível. Vai ter lá um dia de paralisação, beleza. Mas, pô, eu fiquei 10 dias sem internet. Por que isso? Nas redes sociais, mais reclamações. Diversas postagens de clientes também reclamando da queda do sinal. Nossa equipe foi até a sede da Oeste em Arraial. O diretor executivo da empresa admitiu as falhas no fornecimento e explicou o motivo de tantos problemas. Na verdade, não foi um motivo específico. Foi um somatório de muitos problemas consecutivos. Dentro da área técnica, quando o cliente solicita conexão, a gente tem equipamentos dentro da empresa, chamado de autenticadores, que eles reconhecem o usuário e a senha do cliente e dão a permissão ou não. Esses equipamentos apresentaram vários problemas. Nós tivemos que substituir muitos deles e colocar novos equipamentos, em função de que a nossa operadora de acesso passou por problemas também. Então, foram consecutivos. Nossa operadora teve um problema e depois esse problema foi repassado para a gente, porque eles trocaram os equipamentos deles. Então, nós aproveitamos esse episódio para poder trocar. Então, tem 48 horas que nós conseguimos normalizar 100% o acesso. Agora, outros problemas podem causar queda de conexão. Por exemplo, faltou luz numa rua. Vai cair a conexão, porque o equipamento é energizado pela ampla. Então, toda vez que há falha de energia da ampla, e a gente teve muito problema de falha de energia, isso prejudica a nossa operação. A empresa tem, atualmente, a Raul do Cabo, 2.400 clientes. E aquele que se sentir prejudicado com o fornecimento de internet na cidade pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Inicialmente, o consumidor, o usuário dos serviços de internet, ele pode diretamente à empresa e ali tentar uma solução. Não obtendo êxito, assim, ele pode procurar um advogado de sua confiança. Se o valor for até 20 salários mínimos, o dano que foi ocasionado, ele pode ir diretamente no Juizado Especial Cível da Comarca. E ali, com os documentos em mãos, munidos desses documentos que façam prova dos seus prejuízos, ele poderá intentar uma ação indenizatória por danos morais ou materiais, conforme a situação. Sobre as reclamações, a Oeste se comprometeu a melhorar o serviço. E eu quero dizer o seguinte, a população tem que entender que nós estamos aqui focados nisso, em melhorar a qualidade do serviço, acima de qualquer coisa. E não vai faltar investimento para a Raul do Cabo no ano de 2015 para que eles tenham um bom serviço, sempre. Isso eles podem contar com a Oeste. Quem sabe assim, o Marcelo não fique tão insatisfeito. Ela hoje é instável, ou seja, você tem ela agora e simplesmente não funciona daqui dois minutos, três minutos.